Oi gente, quer saber um pouquinho mais sobre o pontinho da bexiga? Pra quem é indicado esse ponto na auriculoterapia e onde ele fica localizado? Vou passar isso pra você agora! Eu sou a Roselane Oliveira, tô gravando vários vídeos de auriculoterapia Se você não tá inscrito no nosso canal ainda, vai aí agora, inscreva-se, clica no sininho Vai na opção todas que vai estar recebendo aí todos os nossos vídeos que estão falando sobre a auriculoterapia Mas vamos pro nosso assunto de hoje então, que é o pontinho da bexiga Pra que é usado esse ponto afinal? O pontinho da bexiga, ele é indicado pra problemas locais e também pra alguns problemas relacionados A linha por onde passam os meridianos da bexiga Eu vou explicar pra vocês certinho agora A bexiga, ela tem a função O líquido, todo o líquido que já foi processado pelo organismo, que vai ser descartado, é mandado pra bexiga A bexiga, ao absorver esse líquido, ela ainda tem a função de fazer um reaproveitamento Então ela separa do que ela recebeu ainda, o puro do impuro O que ainda dá pra ser reaproveitado, ela devolve pro organismo, pra que ele possa reaproveitar nas suas funções E eliminar realmente aquilo que não vai ter mais nenhum tipo de utilidade A víscera do rim, isso, a bexiga da medicina tradicional chinesa é a víscera do rim Ou seja, ela também ajuda o rim nas funções dele, ajuda você a equilibrar a energia do rim Que na bexiga chinesa é chamada de Qi Então nas patologias de rim também você pode acrescentar a sua víscera, a bexiga Que vai estar ajudando, dar um reforço, um apoio pro rim Você pode usar, então, em urina que pinga Todo tipo de desequilíbrio relacionado à bexiga Bexiga baixa, pós-cirúrgico, ajuda bastante Sabe aquela criança que faz xixi à noite, que ainda tem um desequilíbrio Porque além da função fisiológica, além da função local, esse pontinho tem a função emocional Então trabalha com essa criança que vai xixi à noite Coloca o pontinho da bexiga que vai ajudar bastante Incontinência urinária, retenção de líquido, retenção urinária Nós conhecemos aí como o rim, a bexiga, como responsável pela via das águas do nosso organismo Então, se você tiver também problemas aí de excesso de edemas nas pernas É legal você usar esse pontinho, vai dar um reforço E você pode usar também em lombalgias Em cervicalgias Você pode usar no problema de dores posteriores da perna Você pode usar esse pontinho pra cefaleia ou ciptal Sabe por quê? Porque o meridiano da bexiga passa por toda essa parte aqui Olha só, onde passa o meridiano da bexiga Patologias relacionadas a essas localizações aí Você pode pôr um reforçinho aí ajudando também com o pontinho da bexiga Que vai estar dando um amp Aí no seu paciente, no seu protocolo, né? Ajudando bastante no equilíbrio das funções desses locais, ok? Vamos lá então pra localização certinha do pontinho da bexiga comigo agora Vamos pra localização do pontinho de bexiga O pontinho de bexiga fica na concha simba Lá no chãozinho da concha simba Eu vou pegar como referência a raiz inferior da minha anti-hélix Essa raiz, ela vem, né? Nesse ramo aqui Ela passa lá por baixo da hélix Que cobre ela e vai até lá no final, certo? Então aqui, toda essa partezinha É a raiz, né? Do meu... Da minha anti-hélix Embaixo da raiz da minha anti-hélix Eu vou dividir esse espaço aqui na concha simba, tá gente? Na concha simba Divido no meio pra cima Eu vou dividir em quatro partes isso aqui Uma, duas, três, quatro, ok? Então eu vou ter o meu primeiro pontinho Meu segundo pontinho No meu terceiro pontinho Alguns ficam já escondidos pela hélix Outros ainda não Depende da anatomia Nesse terceiro pontinho Eu tenho o meu ponto de bexiga Então passou o pontinho de rim Ureter Bexiga Vamos fazer aqui Na orelhinha de silicone Pra que vocês possam ver certinho Onde fica a localização desse pontinho Tem uma orelhinha de silicone aqui Tá? Então eu vou pegar Claro, né gente? Essa orelha aqui é grande É fácil Na orelha normal é menor Eu vou descer Vou lembrar que o meu ramo vai até no final Vou dividir em aproximadamente quatro partes No segundo quadradinho Daqui pra cá Ou no terceiro daqui pra lá Eu tenho o meu pontinho de bexiga Algumas anatomias ele fica já No comecinho aqui da hélix Outras anatomias Fica mais pra fora E algumas anatomias vai ficar até cobertinho já Tá? Ficou aí a dica então Pontinho de bexiga pra você Espero ter contribuído E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri